Oi pessoal, tudo bem? Boa tarde. Hoje eu vou continuar compartilhando o caso do João, que ele deu o depoimento dele da realização da fisioterapia bucal e eletroacupuntura. Muito bem, o João me procurou uma semana depois da cirurgia ortognática dele e aí nós começamos o tratamento, ele fez uma cirurgia ortognática bimaxilar e bichectomia. Muito bem, isso uma semana depois começamos o tratamento com a Eletro e nós após 40 sessões que foi hoje o teste de sensibilidade dele, nós estamos há 6 meses da cirurgia ortognática dele e aí ele estava sentindo ainda alterado a sensibilidade porque o trauma que ele sofreu da cirurgia foi bem grande e nós fizemos hoje o teste e como ele está hoje, já voltou 100% da sensibilidade dolorosa e nós estamos agora trabalhando com o resquício ainda que falta da sensibilidade tátil, porque ele melhorou já 70% da tátil. Portanto, não desistam, façam os estímulos porque faz muita diferença eletro que o paciente como o João.